Quando a noite cai É que eu sinto a falta que você me faz Saudade que não passa, não me deixa em paz A sombra de um amor que já durou demais Você foi pra mim A coisa mais bonita que me aconteceu Não posso imaginar os sonhos que me deu E quanta insegurança me deixou a Deus Amei você Sem truque, sem maldade fiz o meu papel Eu quis oferecer o que ninguém lhe deu Você não acredita, mas eu fui fiel Fui fiel Amei você Mas hoje posso ver que foi melhor assim Preciso te esquecer pra me lembrar de mim A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia, era bijuteria Nas mentiras das palavras doce De calor o seu olhar tão frio Na beleza do seu rosto esconde um coração vazio Eu acho que era um coração vazio Eu acho que era um coração vazio